E a rosa depois de seca Foi-se queixar ao jardim E o jardineiro lhe disse E o jardineiro lhe disse Tudo o que nasce tem fim Tenho lá no meu quintal Ah, uma roseira enxertada Que dá rosas tantas, tantas E também dá rosas brancas E dá rosas encarnadas E dá rosas amarelas Que são rosas de primeira Tenho lá no meu quintal Tenho lá no meu quintal E aquela linda roseira Não é finesa nenhuma A rosa em botão cheirar Finesa é depois de seca Finesa é depois de seca O mesmo cheiro deitar Tenho lá no meu quintal Uma roseira enxertada Que dá rosas tantas, tantas E também dá rosas brancas E dá rosas encarnadas E dá rosas amarelas Que são rosas de primeira Tenho lá no meu quintal Tenho lá no meu quintal Uma roseira enxertada Que dá rosas tantas, tantas Que dá rosas tantas, tantas E também dá rosas brancas E dá rosas encarnadas E dá rosas amarelas Que são rosas de primeira Tenho lá no meu quintal Tenho lá no meu quintal Uma roseira enxertada Onde as belas raparilhas Onde as belas raparilhas Vão falar aos seus amores Tenho lá no meu quintal Uma roseira enxertada Que dá rosas tantas, tantas E também dá rosas brancas E dá rosas encarnadas E dá rosas amarelas Que são rosas de primeira Tenho lá no meu quintal Tenho lá no meu quintal E aquela linda roseira